E olha só, hein? Nós temos aqui novamente uma Bird of Prey IPA sensacional. Eu acho que fala iute, alguma coisa assim, que significa, eu sei que significa coruja e dud, certo? Mas uma IPA já tomamos, eu acho que essa daqui, não sei se é essa, mas alguma cerveja dessa cervejaria já tomamos. Porque, mano, é sensacional, é muito boa mesmo, certo? A cerveja daqui, inclusive, holandesa, olha só. E olha só, hein? Sim, sensacional, sensacional. Mais um golinho e já vamos começar, porque hoje é urgente esse assunto, peraí. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips. E esse assunto hoje aqui, eu vou te falar o seguinte, é urgente, é importante. Para tudo que você está fazendo agora, se você não quer perder 650 dólares, para tudo que você está fazendo agora. Se você converter 650 dólares em reais, vai dar mais ou menos 7 bilhões de reais. Então, mano, não vacila, para aí, vamos lá, escutar o tio Jefferson, porque o assunto é urgente. Muito bem, muito bem. Você deve estar sabendo, se você me acompanha lá no Twitter, você viu que eu falei o seguinte, ó, sabadão agora, lá na Twitch, TwitchTV barra Linux Chips, 4 da tarde, vai acontecer o quê? Um super aulão, vai começar, na verdade, um super aulão sobre quem? Sobre o GitLab, exatamente. O treinamento descomplicando o GitLab, ao vivo, lá na Twitch, na faixa de graça, certo? O que acontece, lá nesse aulão, eu ia pegar, ia falar no seguinte, eu ia trazer lá um anúncio da GitLab. A GitLab falou o seguinte, mano, olha só, até 30 de abril, vocês podem pegar a minha prova, o meu exame de certificação da GitLab, que é novíssimo, poucas pessoas têm. Você também pode pegar o meu treinamento oficial de graça. Esses dois, a prova e o treinamento, custa 650 dólares. A GitLab falou assim, mano, até dia 30 de abril, estou de graça. É isso, de graça. O que acontece, você só precisa pegar e ir no site lá dos caras, colocar um código de desconto e já era, sucesso. Mas nem tudo são flores na vida de Joseph Klember. Eu tive que correr aqui para fazer esse vídeo, estou até suando, cara. Estou suando demais. Tive que correr para fazer esse vídeo. Por que eu tive que correr para fazer esse vídeo? Porque eu vi lá no Twitter que a GitLab está pensando em finalizar isso agora, já daqui dois dias, se eu não me engano. Porque muita gente foi lá fazer, garantir o seu exame e também o seu treinamento na faixa, 650 doletas, certo? Com isso, a GitLab falou assim, mano, tem muita gente, hein? Ou tem muita gente, ou acho que a gente não vai dar conta não. Ou tem muita gente, hein? A gente não estava preparado para isso, não. Então, os caras falaram o seguinte, provavelmente a gente vai cortar isso daqui daqui dois dias. No sábado, então, talvez nem tenha mais disponível esse cara, esse cupom aí para que você salva, para que você salve aí 650 doletas. Então, mano, você vai fazer o seguinte, agora você vai fazer o seguinte, vai abrir uma outra aba do navegador, coloca aí do lado. Vamos lá garantir o seu treinamento e sua prova na faixa agora, sem vacilar, beleza? Vamos lá junto? Agora, certo? Tomar um gole aqui e parar de suar um pouco. Saúde! Muito bem, muito bem. Então, o que tem que fazer? O que nós vamos fazer aqui? O que eu vou mostrar para vocês? Nós temos que fazer três passos, basicamente. Um, criar a conta lá no portal de onde vai rolar o treinamento da GitLab. Segundo, utilizar o código de desconto que eu vou passar para vocês, para que vocês possam se cadastrar no treinamento. E o terceiro, relaxar e esperar até sábado, às quatro da tarde, lá na Twitch, para que você possa aprender muito sobre o GitLab comigo, certo? O que acontece? A primeira coisa que nós temos que fazer, então, é criar aqui o nosso usuário no GitLab Learning, que ele usa lá o AdCache. Para isso, vamos fazer o seguinte, clica em login com o seu e-mail e depois aqui, sign up, para criar uma nova conta. E eu vou colocar lá, Jefferson Fernando e-mail, Jefferson arroba linuxchips com BR. E assim, eu vou colocar aqui, um, dois, três, mudar, certo? Feito isso, eu vou clicar aqui, clicando para criar a conta, create account, certo? E aí, o que acontece? Ele vai pegar e vai me redirecionar, vai me redirecionar não, vai enviar um e-mail lá para o meu e-mail que eu cadastrei para que eu possa confirmar a minha conta, certo? Então, eu vou pegar, vou logar lá no meu e-mail agora para que possa ser possível essa confirmação. O e-mail que você vai receber lá vai ser um e-mail do AdCache, certo? Um e-mail parecido com esse daqui, todo mundo está enxergando? Esse daqui bonitinho lá no seu e-mail, o que eu vou fazer? Eu vou confirmar o meu e-mail. Vai abrir uma nova aba. Aí, beleza. Ele fala aqui, está legal, confirmado lá o seu nome e também o seu sobrenome. Next Step, se quiser colocar uma fotinha, coloque a fotinha. Ele fala assim, o que você está querendo aprender aí? Eu quero aprender sobre DevOps, por exemplo. Será que tem aqui DevOps sem DevOps? Eu quero aprender sobre containers. Aí, você coloca qual é o seu interesse. Por quê? Tem mais treinamentos aí. Não é somente do GitLab, certo? Então, coloquei os dois lá, DevOps e GitLab. Não, DevOps e containers. E aí, ele pergunta, no que você é bom? Eu vou colocar aqui cerveja, não. Brincadeira. Vou colocar containers, certo? Eu sou mais ou menos bom em containers. Vamos ver se vai trazer. Está aqui containers. Vou lá, dou um Next novamente. O que aconteceu? Criou minha conta. Eu estou aqui agora, lá na nossa querida e idolatrada página inicial do GitLab Learning, do EdgeCache, beleza? O que eu tenho que fazer agora? Qual é o próximo passo dessa bagaça? Aqui, o que nós temos que procurar é o seguinte. Procure aí, ó. GitLab Certified Associate. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Porque é isso que nós queremos, certo? Então, aqui tem o Pathway, que é de graça. E aqui, ó, GitLab Certified Associate, Self-Study, mais o exame, certo? É esse cara que nós precisamos. O que nós vamos fazer? Está aqui bonitinho. Clico aqui em Enroll, está vendo? Desse jeito, para que eu possa fazer parte aí do treinamento, para que eu possa me cadastrar aí no treinamento. E aí, o que acontece? Já está aqui, ó. Nem preciso mais colocar o código de desconto. Olha só, os caras já mudaram aqui. Já está disponível o treinamento para que eu possa fazer. Olha só, o e-Learn aqui. Posso visualizar o conteúdo. Está vendo aqui? Clico aqui e eu vou ter acesso ao meu material, ao material do treinamento, certo? Então, está tudo aqui, tudo bonitinho, falando qual que é o passo a passo, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer e tudo mais, beleza? Dito isso, o que acontece? Já temos aqui, ele está trazendo aqui algumas instruções para que você possa ter, usar o GitLab Demo Cloud para fazer as suas atividades, as suas atividades que você precisa desenvolver, desempenhar lá para entender sobre o treinamento. Então, já sabe. Já estou cadastrado. Então, não vacilem, certo? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todos os endereços que você precisa, todos os links que você precisa para acessar lá. E eu vou deixar também o código de desconto, porque até ontem estava precisando ainda desse código de desconto. Não sei se os caras tiraram para facilitar, enfim. Não sei, vou deixar aqui embaixo. Então, aqui embaixo vai ter o link e você já sabe como criar a sua conta, quem é o cara que você precisa procurar lá e como se cadastrar nesse treinamento. É simples, você viu que é super simples. Então, não vacila, certo? Não vacila e vai lá garantir a sua inscrição nesse treinamento. Por quê? 650 doletas off, certo? 650 doletas, que é o custo que tem do exame do treinamento, está de graça agora. Então, corre. Mais uma vez, isso daqui era planejado até o dia 30 de abril, mas eu vi lá em algum lugar do nosso querido ladrado Twitter que em dois dias os caras vão encerrar isso daí. Então, mano, não vacila. Já corre lá hoje. Já garante hoje a sua vaga, tanto no treinamento como também o seu exame. Mano, essa prova quase ninguém tem. É uma prova super nova. No Brasil, então, mano, ninguém tem mesmo. Eu tuitei lá, coloquei lá, fiz um tweet falando o seguinte lá para o GitLab. Eu falei, mano, se prepara porque nós vamos formar o maior número, a maior quantidade de pessoas certificadas em GitLab do que vocês vão ter no mundo inteiro. Então, já sabe, tweet.tv.linux.cheats, sabadão, 4 da tarde. O que acontece? Vou fazer uma live lá ensinando o GitLab. Nós vamos começar. Vai ter, eu acho que umas 3 ou 4 sábados aí, umas super aulas mostrando como utilizar o GitLab, para que o GitLab serve, o que é o CICD, o que é o GitLab Runner. E, evidente, nós vamos dar todo o conteúdo necessário para que você possa se certificar, fazer o exame e se dar bem, certo? É isso aí. Lembrando que você vai ter acesso ao treinamento durante um ano, esse treinamento aqui oficial do GitLab, certo? Durante um ano. Então, mano, tem tempo para que você estude tranquilamente, mas garante hoje a sua inscrição lá, né, para evitar a fadiga. Nem tomei cerveja, vou tomar um gole aqui de cerveja rapidão. E como esse vídeo aqui é um vídeo urgente, eu peço muito a ajuda de vocês. Vai lá na rede social, vai no Twitter, vai no Facebook, vai no LinkedIn, vai no Instagram, vai no Telegram, no WhatsApp e manda o link desse vídeo para quê? Para que mais pessoas possam ficar sabendo desse super desconto, não, não super desconto, desse super presente aí da GitLab, certo? E também para ajudar com que nós tenhamos a maior comunidade de pessoas certificadas em GitLab do mundo. E olha só, eu não estou brincando. Eu vou ajudar a ter a maior comunidade de pessoas certificadas em GitLab do mundo. Escreva isso e me cobre daqui a três meses. Eu garanto que pelo menos, sei lá, 100, 200 pessoas terão o certificado. Então, GitLab, se prepara. E você, para bolor um pouquinho de calor na GitLab, mano, a GitLab me segue lá no Twitter, tá ligado? Oh, mano, eu estou elegante. Para que você me ajude, faz o seguinte, vai lá no Twitter e marca os caras no Twitter ou no LinkedIn e marca os caras. Fala assim, ó, eu vou aprender muito sobre GitLab e vou fazer o exame porque o Linux Chips lá está me ajudando demais. Vai me ensinar sabadão na Twitch, vai me trazer todos os detalhes que eu preciso saber e muito mais para tirar desse exame e mais para se tornar um profissional foda, certo? Porque todo DevOps, todo Sysadmin precisa conhecer Git. Nem só esses caras, desenvolvedor também, DBA também, GitLab hoje é essencial, né? Que nem o Jinx, não, Jinx é de 1990, né? GitLab hoje é fundamental. Você precisa ter o GitLab para criar CI e CDs decentes, certo? Para que você possa testar a sua aplicação, testar o seu deployment. Olha só, mano, sem querer dar muito spoiler, as aulas que nós teremos lá na Twitch vai ser sensacional. Você vai aprender desde o que é um GitLab até deployar uma aplicação sensacional lá no Kubernetes. Então, nós vamos mostrar tudo em relação ao GitLab. Então, se prepara porque vai ser embaçado demais, certo? Agora, chega de valatório, eu vou tomar minha cerveja aqui porque eu vim correndo fazer esse vídeo. Quando eu vi o Twitch, falei, mano, eu preciso correndo avisar a galera porque senão vai dar ruim, certo? Vai dar ruim. Lembrando, faça isso hoje. Está aqui embaixo na descrição do vídeo, todos os links que você precisa, todos os códigos de desconto que você precisa, tudo o que você precisa, está aqui na descrição do vídeo. Só peço uma coisa para vocês. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, comenta aqui embaixo o hashtag eu vou fazer se você vai participar aí desse mutirão da certificação do GitLab do Brasil, certo? E também outra coisa que é super, hiper, mega importante. Vai lá no Twitter, dá uma força lá. Fala lá para a GitLab. Ô, GitLab, eu vou aprender muito de GitLab com o nosso sensacional Jefferson lá da Linux Chips. E, mano, é nóis, certo? Acho que é isso daí. Chega de valatório. Vou tomar minha cerveja aqui. Vejo vocês no futuro, no sábado, 4 da tarde, na Twitch.tv barra Linux Chips. É nóis, vai! Ó, a minha cerveja já está chegando aqui no Panic Line, certo? Por quê? Está acabando. Então o que você vai fazer? Se inscreve no canal que está aqui no meio e assiste um dos dois vídeos que estão aparecendo aqui para vocês agora nesse exato momento. E não se esquece, vai lá fazer a porra da inscrição. Se você esquecer e perder esse negócio, não vem colocar a culpa em mim depois. Eu vou ficar bravo. Se no sábado você vir e falar aí eu esqueci, puta, eu estou bravo já, eu estou avisando já, estou avisando. E aí eu vou ficar bravo.